Rapaziada, olha o que acabou de chegar pra mim. Acabou de chegar, presentinho da Wacom. Muito obrigado, rapaziada da Wacom Brasil, ao Cauê, que me ajudou bastante, que me proporcionou esse presente aqui, esse mimo maravilhoso, meu sonho de consumo. Já vou abrir pra vocês, fazer um unboxing. Nunca fiz um unboxing de nada, porque eu nunca recebi nada. Quer dizer, já recebi sim, mas nunca fiz. Então, vamos fazer aqui, não sei nem como é que faz. Vamos aí, chegar mais perto aqui, porque minha câmera não tem tripé, então minha câmera no meu celular. Vou fazer aqui. Vamos ver o que tem aqui dentro, rapaziada. Vamos ver o que tem aqui dentro, rapaziada. Ó, veio você bem embalada. Muito obrigado. É agora. É agora. Ah, cara. Meu Deus do céu. Meu bebê não. Meu sonho de consumo. Meu Deus, cadê meu bagulhete aqui? Fazer um unboxing aqui. Gente, eu nunca fiz isso. Nunca achei que eu fosse fazer também, mas estou fazendo. Ah, é muito lindo, meu Deus do céu. Nem abri ainda, mas... É muito linda. Cara, é a primeira vez que eu vou desenhar a quartela, meu Deus do céu. Eita, eita, eita. Ai, caixa. Vamos lá. Eita, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Olha aqui, rapaziada. Uma vaca linda, perfeita. Meu Deus do céu. Caraca, cara. Entendi. Vocês que não sabem o que eu estou sentindo agora. A caneta dela. Deixa eu tirar aqui. Para mostrar. Que eu não sei fazer unboxing, então... Capaz de eu... De eu gravar aqui e nem... Nem mostrar para vocês as coisas. Aqui, olha. Caneta. Olha. Deixa eu ver se está focando. Bem bonita. Bem bonita. O suportezinho aqui. O suportezinho aqui. Suporte não. Negócio aqui que veio, velho. O suportezinho aqui. Olha aqui. Tem a fonte. Para ligar na tomada. Olha aqui a fonte. Os adaptadores. Os adaptadores para a região. Para você comprar. Se bem que arquive aqui é tudo do Brasil. Não. Tem uma aqui que deve ser o gringo. Mas... Esses dois aqui são adaptadores... Para as tomadas aqui do Brasil. Aqui. Encaixa aqui. Manual. Manual. Manual aqui ensinando como é que liga. E aqui é o cabo. Que liga atrás. HDMI. Vou ligar aí ó. Descer mais alguma coisa aqui embaixo. Acho que não. Acho que acabou hein. Acabou. 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 Mas é isso rapaziada. Queria mostrar o presente que eu ganhei. Eu estou muito feliz. De verdade. É... É um sonho que eu estou realizando. Um sonho que eu vou realizar. Poder desenhar num... Uma mesa dessa. E cara. Eu ganhei isso. Um trabalho. Por isso que eu falo para vocês não desistirem. Porque eu vou pegar aqui. A minha mesa que... Eu usava para desenhar. Calma aí. Aqui. Eu usava essa mesa aqui da Genius. Até ano passado. Ó. Um... Essa caneta aqui. Tá com fita isolante. Aí... Passou um tempinho. Eu... Eu uso ela desde 2013. Por isso que ela está toda ferrada assim. Mas... Mas é o que né. O que eu tinha. Aí... Depois de um post no Twitter. Eu ganhei essa... É... One by Wacom. Que é muito boa também. Recomendo muito. Eu usei bastante também. E agora eu vou passar ela para um parceiro meu. Que não tem mesa de visualizador ainda. Eu vou até botar a vaquinha dele. Ele tem uma vaquinha. Online. Para ele poder consertar o PC dele. Aí eu vou botar aqui. Se vocês puderem ajudar também. Vou ficar muito grato. E... Aí eu ganhei essa daqui da Wacom também. Eles me enviaram. Eles viram o post que eu fiz daquela mesa. Mais antiguinha ali. Eles viram. E eu continuei trabalhando. Rapaziada. Então tipo... Eu sei que é difícil. É... Eu sei como é que ia não ter equipamento. Já... Não tive computador. Não tive mesa. Depois eu... Eu consegui um computador. Eu consegui comprar mesa. Comprar... É... Eu consegui... Uma mesa né. Que isso aqui não foi comprado. Foi presente também. Então tipo... É... Trabalho que as oportunidades vão vindo. Eu sei que é difícil pra caramba. A gente tem que... Trabalhar com o que a gente tem. Eu ficava há muito tempo. Ficava me lamentando. E deixava de trabalhar. Mas... É... Infelizmente cara. Se a gente ficar parado. A gente... Não vai pra frente. E se a gente ficar reclamando. A gente também não vai. Entendeu? Então é melhor a gente trabalhar o que a gente tem. Eu sei que é ruim. É chato. É desigual. A gente vai tá lutando. Aí... Bem atrás. Mas... As oportunidades vão aparecendo. Espero que... É... Outros artistas também. Independentes. Possam ter oportunidade de trabalhar com uma dessas. Ou com uma dessas aqui. Se você tá começando é muito boa também. Recomendo ela. E é isso rapaziada. Eu queria agradecer todo mundo da Wacom que me enviou. Essa mesa aqui ó. Daqui a pouco eu vou fazer um desenho ali. Vou postar e tal. Me sigam lá no Instagram. No Twitter. Eu queria agradecer muito a todo mundo também. Que... É... Eu não tô aqui sozinho. Entendeu? Eu tenho... Muitas pessoas que me ajudam. Não... Não... Eu não posso dizer que eu cheguei aqui por mérito só meu. Entendeu? Nem... Nem... É... Eu tenho um esforço pela minha... Pela minha parte. Mas não é... Não chega... Eu não posso dizer que é mérito. Meritocracia não. Muita gente me ajudou. E... Eu tenho que agradecer muito essas pessoas. De verdade. Clientes que me ajudaram. Muita gente me ajudou mesmo de verdade. E... É isso rapaziada. Não... Não deixem de estudar desenho. Continue desenhando por mais que eu... Ah... Tô... Tô sem PC. Desenha no papel. Tô sem... Mesa. Desenha no papel. Se puder vetoriza no... No mouse. É... Desenha no celular. Não... Só não para de desenhar. O que você aprender em qualquer plataforma. Você vai poder usar em qualquer coisa. Entendeu? Então se você tiver desenhando no... No celular. No papel. Na parede. No... No chão. Na mesa de acelerador. Você vai aprender. E você vai ficar com aquilo ali pra sempre. Tá ligado? Então... É isso. Tamo junto rapaziada. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.